Música Termina na próxima segunda-feira o prazo para que professores, diretores e coordenadores pedagógicos indiquem pela internet os livros didáticos para os alunos dos anos finais do ensino fundamental a partir de 2014. Serão selecionadas obras de português, matemática, história, geografia, ciências, inglês e espanhol. É preciso que sejam escolhidos livros de duas editoras diferentes para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tenha a opção de negociar com as editoras. Está prevista a compra de quase 90 milhões de exemplares para 13 milhões de estudantes. Mais informações na página do FNDE na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. FNDE FNDE FNDE